Pessoal, bem-vindo a nossa viagem de São Paulo a Beberibe. Estamos iniciando mais um dia aqui de viagem. A gente dormiu em Teoflotone e estamos seguindo aqui em sentido Itaiubi, Minas Gerais ainda. A viagem até aqui está bem tranquila. Posso dizer que a estrada está 100%, porque tem uns recapeamentos nos trechos que estão largando, mas não chega a ser buraco não. Dá para andar tranquilo, dá para andar de boa. Na pousada ali a gente está em 4 pessoas. O que a gente achou ali foi para dormir, o pessoal pedindo tudo 200, 250 reais o quarto barro condicionado. Aí a gente deu uma olhadinha em umas 3, 4 pousadas e até que um rapaz fez para nós a 160. É um pouco caro para dormir, mas eu acho, não sei. Mas a gente tem que dormir para descansar e agora para descansar dá para seguir viagem tranquilo. É bom demais, vale a pena, porque isso aqui para quem gosta é outra coisa. Tem gente que não gosta de pegar estrada, não gosta de dirigir, mas para mim eu me sinto muito bem aqui na rodovia. Não é à toa que nesses 20 e poucos anos que eu moro em São Paulo eu acho que eu deixei de ir umas 2 ou 3 vezes só. O resto dos anos eu vim todas. Certo que dessa primeira vez que eu vim, eu vinha de busão, né? Mas de 2008 até agora eu tenho vindo só de carro. E de 2008 para cá quase todo ano, quase todo ano eu estou vindo para o Ceará ver minha mãe e ver meu pai, né? O final de ano, assim, que sempre gosta de vir. E vale muito a pena, viu? A gente volta com outra mente, outra cabeça para trabalhar. Às vezes a pessoa fala, ah eu não vou porque é muito cansativo, não gosta de dirigir, vem de ônibus ou vem de avião. Mas não deixa de vir não. Se você tiver algum parente para visitar, para ver, para matar a saudade do lugar mesmo onde você nasceu, não deixa de ir não. Vai lá, visita. Isso aí faz a gente voltar com uma mente diferente, pensar ali o tempo que a gente viveu ali. Lembrar ali daquela época que as coisas eram difíceis, né? Para uns, né? Para outros não. Mas é muito bom, tem lembranças boas e a maioria das lembranças é boa, né? Por mais difícil que tenha sido, mas a maioria das lembranças é boa. Eu não deixo de ir não. Tá aí o B, 25KM. O que cidade que é essa aqui dele? Que é uma faca, mano. Tanta cidadezinha pequena aqui que a gente não decora o nome de todas, só as mais grandes mesmo. Mas vamos passar aqui por uma cidade agora. Vou até filmar aqui para ver se eu consigo ver o nome. Pousada Flórida, não sei o nome. Acho que aqui é Ponto dos Volantes. Essa pousada Flórida aí é conhecida. Se não me engano a gente já dormiu lá. Só de ver o nome da pousada eu já sei que é Ponto dos Volantes assim. Essa cidadezinha ali. É isso mesmo, Ponto dos Volantes. Só pelo caso do nome da pousada eu lembrei. Tem o nome da cidade ali na lateral, ali no barranco. O pessoal aí pediu a carona, mas... O pessoal aí pediu a carona, mas... O pessoal aí pediu a carona, mas tá aliviado porque é... Carro cheio. Pois é pessoal, essa cidade aqui é Ponto dos Volantes. Gerais. É bom demais pegar a estrada. Eu gosto. Tem muita gente que gosta. Muita gente que não gosta. Acho cansativo. Realmente é cansativo. Mas... A gente para pra dormir, não tem problema não. A gente trabalha o ano todo. Trabalha o dia todo. Por que que não pode dirigir o dia todo? Os caminhoneiros aí não dirigem o dia todo? Então acho que... É mais uma questão de costume mesmo. E aprender a gostar também. Mas tem várias opções para você poder vir ver o pessoal que ficou aí, né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos. Quem não gosta de dirigir, vem de avião. Mas não deixa de vir, né? Beleza pessoal? Aí nós vai fazendo uns videozinhos aí. Colocando aí no canal aí. Quem sabe não passa na cidade de vocês aí. De um de vocês aí. Tem muita gente aqui, né? Que mora também nessas cidades que... Tá fora também, né? Tá trabalhando fora e acaba vendo esses videozinhos aqui. Se eu ver algum lugar aí que for de vocês aí, dá um salve aí. Beleza? Se inscreve aí no nosso canal aí, ó. E acompanha a nossa viagem aí até... Beberibe ali próximo ali dos... De Fortaleza ali. Tá bom? Um abraço a todos vocês aí, ó. E fiquem todos com Deus aí. Deus proteja todos vocês aí que vão pegar estradas aí. Tá bom? Tchau. Um abraço.